Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar as duas notícias para todo o Brasil, direto aqui de Brasília, do olho do furacão. Eu sou aqui, em Santarém, trazendo as informações para você. A primeira notícia é que o Sérgio Moro ainda não disparou toda a sua artilharia contra Jair Bolsonaro. Cobra engolindo cobra, nós ainda vamos ver muitas cenas dessa novela. Eu sabia que o caso ia dar nisso, e muita gente desconfiou que a gente estava fazendo fake news. Na verdade, quem faz fake news é eles. Moro já falou a assessores que está louquinho para participar da CPMI, a CPI das fake news, e diz mascarar de vez por todas o Bolsonaro e os filhos dele. Ele já falou para assessores, inclusive, que só está aguardando ser chamado. A direção, a presidência da CPI das fake news, falou que assim que voltar o trabalho, vai chamar o ex-ministro para depor. Porque eles querem saber também daquela exoneração que saiu no diário oficial com a assinatura de Moro. E o Moro disse que nem sabia que não foi dele a assinatura. Ou seja, falsificação ideológica exatamente ali do Bolsonaro e falsificação de documentos. Enfim, não é só isso. Moro parece que ainda tem outras gravações, vídeos, áudios, que com certeza vai mostrar ali. O objetivo é mostrar o seguinte, eu, Moro, sou contra o Lula e também sou contra o Bolsonaro. A minha meta é ser contra a corrupção e fazer a cabeça de muita gente. Agora, o Moro e o Bolsonaro nasceram de uma mesma bolha. A bolha da falsificação, a bolha da mentira, a bolha da perseguição. E a gente sabe disso. Agora, um sujando a vida do outro. Gente, então vamos aguardar esses novos passos. E eu quero que chegue logo aquela página que fala sobre a fake-ada. Aquela facada que até hoje não engolir. Não engolir aquela facada lá, aliás. Só que engoliu foi a turma do Bolsonaro. Mas enfim, a segunda notícia é sobre o Alexandre Ramagem. Lembra do amigo do Carluxo, o amigo do Flavinho e o amigo do Dudu? Pois é, que estava louco para ser chefão da PF. Você acredita que ele já tinha feito ali uma sondagem para trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro? Está doido para trocar logo no Rio, onde ali é sensível a questão dos bolsonaros, onde é o reduto bolsonarista, onde o Carluxo é vereador, aliás, vereador que não trabalha, que só vive aqui em Brasília, e onde corre solta lá também as investigações do Ministério Público contra o Flávio Bolsonaro. Então o Ramagem já estava articulando para trocar o superintendente e alguns delegados da Polícia Federal. Aí a pergunta que a gente faz, quer dizer, não havia apadrinhamento, nem blindagem? É claro que há. O Bolsonaro está mordido, está puto com o Alexandre de Moraes do STF, porque suspendeu a nomeação do seu amigo, do seu fiel escudeiro bolsonarista. E aí acusou ele. Ora essa, se você aí impediu, mas você foi colocado pela amizade. Amizade foi o tema que te colocou aí pela amizade. Mentira. Olha o Bolsonaro tentar atacar todo mundo, mas na verdade o culpado de tudo isso, de toda essa loucura, é ele. A gente vai voltar às 15h45 com mais informações no Critica Brasil News. Se você gosta do Critica Brasil, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, seja membro do canal. Todas as noites nós estamos falando com algumas pessoas. E hoje vamos ter também a personalidade, o apresentador da nova Máquina do Tempo, hoje à noite, a partir das 21h45. Aguardo vocês e espero até lá. Grande beijo, Critica Brasil, falando a verdade do em quem doer. Tchau, pessoal.